Música Você que tem acompanhado o SBT interior tem visto que a gente está entrevistando candidatos a deputado federal com base eleitoral aqui na região. Agora você vai ver a entrevista com Simval Balheiros. Você escolhe. Música Olá, candidato. Primeiramente, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu agradeço, da mesma forma, esse convite tão bacana, numa hora tão necessária. E eu fico feliz de estar aqui. O senhor disputa a reeleição na Câmara dos Deputados. É médico e tem uma vida pública já bastante ativa. Na verdade, o senhor está disputando a reeleição pela primeira vez. Por que o senhor entrou na política e por que quer disputar de novo a Câmara? É interessante a minha vida nesse aspecto. Primeiro que eu sou médico, né? Sempre serei, se Deus quiser. Então, estou aqui mesmo, entrando na política, eu continuei com os butirões de cirurgia, opero aos finais de semana, porque eu não me enxergo sem ser médico. Então, eu fiz... Na realidade, eu me formei médico, trabalhei como médico durante muitos anos e entrei na política praticamente com 60 anos de idade. Entendeu? Nunca pensei em ser político. Eu entrei porque eu fui diretor lá do hospital e eu notei que havia necessidade da política. O hospital estava em crise lá em Catanduva, na região. Eu fui... Não era diretor. Eu participava junto com a diretoria. E, na época, houve uma crise financeira muito grande e tal. Estava para fechar. Os enfermeiros sem receber. Iam ficar com as portas fechadas do pronto-socorro. Só um sistema de emergência. E estava em uma situação caótica mesmo, né? E foi naquela época que nós recorremos pela primeira vez a um procedimento político, né? Fui até a Secretaria de Estado de Saúde em São Paulo. Fui até o governador. E foi numa época em que as cesarianas tinham parado de ser pagas. Porque havia uma tendência a se partir para a parte normal e deixar as cesárias como segunda opção. E, nesse período, nós tínhamos R$ 850 mil para ser pagas, que não foram. E nós estávamos precisando mais ou menos dessa quantia para quitar os funcionários. Aí fomos até lá, conversamos, tudo. E depois até eu que se geria. Falei, poxa, pague pelo menos esse tanto que já está pago. As cesárias foram feitas. Já foram feitos os gastos, né? E eles realmente, o secretário da Saúde, falou que foi com o governador e quitaram. E o hospital não entrou em crise. Aí eu vi a importância da política. Eu não tinha enxergado outra maneira de sair da crise naquela situação. Agora, em agosto de 2017, o senhor votou contra o processo que pedia abertura de investigação do presidente Michel Temer. Em outubro, o deputado mais uma vez votou contra o prosseguimento das investigações do presidente acusado pelos crimes de obstrução da justiça e organização criminosa. Ajudando, então, a arquivar a denúncia no Ministério Público Federal. Por que o senhor votou contra, se lá atrás o senhor também votou a favor do processo de impeachment da Dilma? É porque eu pensei o seguinte. Eu votei pelo Brasil, não pela pessoa em si do presidente. Pelo seguinte. Nós já tínhamos sofrido o processo de impeachment da Dilma e vimos o quanto é difícil o impeachment. O quanto o país afunda. Quantas dificuldades. O desemprego aumenta. A parte financeira do país diminui. O dólar aumenta. Ficamos numa situação, os investimentos no país diminuem. Há uma descredibilidade do país. Então, eu achei que o presidente vai ser julgado. As investigações continuarão após a saída dele. Mas só que eu achei que no momento, seja quem fosse, não era o momento de tirar um presidente pela segunda vez em um ano. Por isso que eu votei a favor de que não exista o processo. Os processos contra ele vão continuar e provavelmente após a saída dele agora da presidência vai ser investigado e terá as punições necessárias se isso comprovar que ele estava errado. Mas naquele momento eu votei pensando no país. Eu achei que nós que estamos lá dentro, vimos o quanto é difícil o impeachment para o país. Isso iria piorar muito. Agora, o senhor também nas suas redes sociais fala que é contra a reforma trabalhista. Sim, sim. Esse é um outro aspecto. Eu acho que a reforma trabalhista precisa ser feita no país. Mas não assim a toque de caixa, com rapididade, sem estudo, delicado da situação, que poderá prejudicar mais a caixa trabalhadora. Eu acredito que nós temos que fazer a reforma, mas de uma forma ponderada, muito bem estudada, para que não prejudicamos em vez de ajudar. O senhor foi vice do prefeito de Catanduva em 2004, mas renunciou ao cargo um pouco tempo depois, acho que um mês depois. Por que essa decisão? Isso pode prejudicar de alguma forma a sua reeleição? Não, eu não me engano. Eu não renunciei. Eu simplesmente não quis receber os honorários de vice-prefeito. O senhor continuou como vice-prefeito? Continuei como vice-prefeito. O senhor não queria receber o salário? Eu só não queria porque eu achei que, como o prefeito é uma pessoa muito assim, trabalhava com muito individualismo, eu me senti que eu não seria útil à população. Porque como eu seria útil se o prefeito assumia todas as situações? Ficava difícil para mim trabalhar. Ele falou, se eu não trabalho também, não devo receber. O senhor já tinha o nome de vice-prefeito? Isso. Não trabalhava e também não recebia. Eu ajudei, eu consinuava, mas assim, ajudando, mas não ligado à prefeitura, porque era difícil. O prefeito é muito competente, mas ele é muito autônomo e não permitia que eu fosse. No início, eu comecei a ir. Então, até que o primeiro mês eu fui e recebi o salário. No segundo mês que isso ocorreu, eu falei com ele, eu falei, olha, eu não vou, já que é melhor, se você tiver algum problema com você, eu assumo. Mas se você acha melhor você tocar sozinho, a sua personalidade de trabalho, eu acho que é louvável também, desde que você faça corretamente. Então, só que eu não acho justo eu receber. Aí, eu recebi o salário de vice-prefeito. Então, eu dou aí para o social. Aí, ele disse, olha, você tem que fazer o seguinte, então, tem que ir até o papel, reconhecer firme, ir até o cartório e reconhecer firme que você se abstém do salário, embora seja um direito seu, mas você se abstém. Foi o que fiz. Aliás, eu tinha recebido o primeiro mês, assim que não foi legal, devolvi também o primeiro mês. Quer dizer que eu trabalhei como vice-prefeito, sem nenhum honorário, com a consciência tranquila de que eu não explorei, porque eu vi que eu não ia trabalhar muito, devido à situação. Candidato, muito obrigada pela sua participação aqui e até a próxima. Eu que agradeço. E diria a todos, aproveitar a situação aqui, que sou médico, trabalho como médico. E, às vezes, no trabalho assíduo de médico, apenas 20 cirurgias no fim de semana, eu não tenho tempo de muitos contatos políticos, né? Então, eu pediria às pessoas que são meus, que sabem do meu trabalho, que entendam isso, que não é uma vontade de conversar com as pessoas, muito pelo contrário. Se puderem me dar o apoio, eu agradeço, porque sabem que eu estou trabalhando com afinco pela saúde. Aqui para Rio Preto, eu fui o deputado federal que mais ajudou o hospital de base, doei mais de 4 milhões, né? Dei a bracterapia para encerrar o ciclo do câncer. Em Catandu, estamos fazendo o hospital do câncer, que, se Deus quiser, terminará agora, no começo do ano, e muitas outras atividades. Muito obrigado. E tem também a UPA de Santo Antônio, a que eu ajudei bastante. A UPA da Zona Norte do Santo Antônio estava sendo para fechar. E não havia condição financeira de fechar. Então, eu consegui 1 milhão e 250 mil para o prefeito de Rio Preto. Ele investiu e a UPA não fechou, inclusive está ampliando. Obrigada, candidata. Obrigada.